E aí eu queria relatar para vocês, hoje se reuniu mais uma vez à frente o movimento Fora Bolsonaro, uma reunião com representantes dos estados e das organizações nacionais, e o debate mostrou, claro, ficou evidente, como a gente vem dizendo, um certo desnorteamento que está presente na esquerda, porque o movimento, primeiro se confirmou que os partidos que diziam que iam chamar um ato para o dia 15, depois do dia 2, diante da rejeição popular à presença da direita nas manifestações, teve setores como o PDT dizendo que iam organizar ato em local fechado ou inseparado do movimento, algum ato em algum lugar do mundo em que o Ciro Gomes não seja avaiado, difícil, tem que ser sem público, só com gente contratada para aplaudi-lo. Bom, e finalmente não tem ato nenhum dia 15, e o movimento está pegando carona nos tradicionais atos do Dia de Luta do Povo Negro, no dia 20 de novembro, 50 dias depois dos atos do dia 2 de outubro, mostrando a política de arrefecer, de esfriar o movimento. Por quê? E aqui é muito importante. Porque a direita ficou contrariada, não gostou da reação popular, a presença de direitistas inimigos do povo, responsáveis, os pais do Bolsonaro, e aí a direita não quer aquele menininho rico. Se é barrado no time, ele pega a bola e leva embora para casa, porque a bola é dele e não quer deixar ninguém jogar. É assim a direita e os setores da esquerda, defensores da política de frente ampla, infelizmente, capitulam a essa situação. E a gente vê todo um setor tentando encobrir toda essa crise real no movimento, é o fracasso da política da frente ampla. A gente viu isso também nessa semana com o final da CPI, todo aquele circo, toda aquela novela, para no final dar nisso que a gente está vendo, essa grande pizza, que é apresentar as conclusões da CPI para a PGR, para o STF, o PSOL ontem anunciou que vai levar na ONU, ou seja, não vai dar absolutamente em nada, porque a única força capaz de derrubar Bolsonaro é a mobilização popular, mobilização que a direita não quer ver nem de longe, e que a esquerda, ao acompanhar a direita golpista, ao se submeter aos abutres como Ciro Gomes, está deixando o povo desarmado, está deixando o povo totalmente sem condições de uma reação.